No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nossa capacidade de desaprender um monte de coisa Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Meu nome é Carlos Gonzalez e antes de mais nada Isso aqui não é um canal, igual esses canais que você está acostumado a ver por aí Não! E vamos direto para o vídeo Nesse final de semana o Felipe, o Capitão Caverna Um dos meus melhores amigos, ele vem em casa para a gente finalizar, na verdade As questões relacionadas à internet lá no escritório, né? Para ter internet no escritório, internet de qualidade Para poder fazer lives, para poder whatever, fazer react Para poder dar sequência nos projetos que eu quero aqui para esse canal e para outros canais E aí, aliás, falando em live, hoje é terça-feira o dia desse vídeo Hoje às 10 horas da noite tem live no canal do Chico Sepúlveda Não perde essa, vamos para lá, vamos bater papo lá Voltando E aí o Capitão Caverna veio me ajudar e tal Busquei eu na casa dele E aí, basicamente, não é que ele me ajudou, né? O Capitão Caverna estava meio que fazendo tudo, tá ligado? Vendo uns bagulho de configuração Wi-Fi Tentando buscar a melhor banda de rede Um dos lances que eu não entendo, né? E aí eu parei assim, falei Puta, cara, olha, não manjo nada, tá ligado? Até brinquei com ele Virei e falei assim Querido, olha, eu sei editar vídeo Eu sei fazer música Mas fazer isso aí que você está fazendo, eu não sei não E aí, nesse momento, eu parei para pensar, né? Eu falei, cara, mas teve um momento da minha vida Que eu era o cara que fazia isso, tá ligado? E aí eu falei, cara, onde foi que eu parei De ser esse cara, né? Que fazia esses paranauê e tal E aí comecei a voltar lá atrás, né? Pensando num passado, meu Cara, teve uma época, cara Teve uma época que eu trabalhava com mídia impressa Depois de trabalhar com mídia impressa Eu passei, vai, querido Depois eu passei a trabalhar com internet Porque era o caminho natural Pensavam as pessoas, né? Falavam, ah, ele mexe com mídia impressa Então ele sabe fazer site também Meio que, enfim, essa era a lógica daquela época Então no surgimento da internet Quando não existia site, eu era um web designer, tá ligado? E as coisas meio que se misturavam Web designer, webmaster, whatever Eu fiz muito site E aí pouco tempo depois Eu já tava trabalhando com agências de publicidade Fazendo site E pouco tempo depois eu tava com a minha empresa E pouco tempo depois eu tava, talvez, criando Um dos primeiros serviços de e-commerce daqui do Brasil Foi muito louco E depois deu lá a merda da bolsa Deu a merda da nada aqui Aí eu voltei Tive uma incrível passagem sendo ajudante de pedreiro E depois eu voltei pra este mercado da publicidade Internet, e-mails digitais Voltei pra publicidade Na publicidade fui explorado pra caramba Mas, meu, eu fazia site Aí quando eu fui ver eu fazia site, fazia jornal Quando eu fui ver eu fazia site, fazia jornal Tinha equipe E quando eu vi, whatever Né? Um monte de coisa E aí mais coisas aconteceram Fui pra região norte do país Voltei E quando eu voltei Quando eu vi eu tava trabalhando na área social Por quê? Porque eles precisavam de um cara Que soubesse fazer site E o cara era eu Abastecer a moto E aí ligado a projetos e ações sociais Né? Eu entrei lá como designer E aí, brother De repente Eu não era mais só o designer Né? De repente eu já tava meio que participando Da criação dos projetos Tá ligado? E aí de repente Eu tava já tendo umas reuniões Com os financiadores Tá ligado? Uns puta Reuniões com os donos dos bagulhos Tá ligado? Pessoal Muito importante E eu lá Falando Minhas groselhas Sobre os projetos E aí de repente Quando eu fui ver Eu tava com uma equipe E aí de repente Quando eu fui ver Eu tava viajando O Brasil e a América Latina Saca? Pra implementar esse projeto E quando eu fui ver Eu era gerente de TI Então além de criar os projetos Eu ainda gerenciava uma equipe E putz grila, cara Parei, né? Vendo lá o Felipe Caverna Fazer lá os Paranauê dele Falei Cara Eu não lembro mais Como é que eu fazia Várias coisas Tá ligado? Tipo Esqueci Eu não sei mais Me inserir na publicidade Eu não sei mais Qual é o diálogo Qual é o marketing atual Eu não sei mais, cara Eu não sei mais Ser gerente de TI Não sei Não sei Tal como eu não sei mais Configurar de uma forma Mais efetiva E eficaz Sinais de Wi-Fi Pra chegar no meu estúdio Escritório Eu não sei, cara Falei Gente do céu Eu perdi a capacidade, né? E aí eu me lembrei Do último vídeo, né? De eu lembrei do último vídeo Onde eu cito um momento Da minha vida Eu acho que até Numa das respostas Eu falo de uma das coisas Que eu já trabalhei Mas, cara Eu trabalhei E se eu trabalhasse hoje Eu seria demitido Sei lá, cara No terceiro dia Sabe? Porque não sei mais Abrir o farol São coisas que se você não pratica São coisas que se você não trabalha Não tá na lida todo dia Não se atualiza Elas vão embora E aí eu falei Putz, cara Olha só De repente você viu Que boa parte do que você já fez Hoje em dia Você não tem mais a capacidade De fazer outra vez E é isso E aí isso me faz parar Pra pensar em outras coisas Do tipo Tudo bem Beleza Você deixou de fazer Algumas coisas Mas o que é que você Passou a fazer, né? Abrir o farol Eu passei a me articular De forma muito mais Incisiva Em questões relacionadas A música Eu melhorei muito O jeito que eu toco Eu melhorei muito Minha pegada Em todos os instrumentos Que eu toco Porque, pra quem não sabe Eu sou multi-instrumentista, né? E mais, né? Passei a gravar melhor Os meus instrumentos, né? Ao longo dos anos, né? Fui desenvolvendo Essa expertise Pra gravar melhor Tá ligado? E passei a compor melhor Arranjar melhor Aliás, hoje de tarde Era o que eu tava fazendo Eu tava mixando O EP do Eu Tassiturno Pra lançar pra vocês logo mais Lançar pra vocês logo mais Porque essa é uma semana Olha só Ó que louco Por que que eu tô fazendo isso agora? Porque antes não tava dando tempo mesmo Tá ligado? De terminar a mix Que eu tava ocupado com o canal E pra fazer uma mix Você precisa ter um tempo, né? E hoje eu me dei de presente Por isso que eu tô gravando de noite Porque eu me dei de presente A função de ficar trabalhando Na mixagem Das minhas músicas E por que que eu ganhei esse tempo? Porque a dona patroa E a dona patroinha Elas saíram de férias Elas tão em Minas Na casa dos pais da dona patroa E cara, muito legal A dona patroinha já pescou Uma coisa que ela nunca tinha feito Fiquei mó orgulhoso Mó feliz E depois a dona patroinha A dona patroa pegaram aí Uma carreta furacão Tá ligado? Puta, fiquei feliz pra cacete Feliz pra caramba E abriu o farol E nessa brincadeira Das duas irem, né? Já no primeiro dia Eu percebi o quanto Eu sinto falta delas Sabe? O quanto me fez falta Sabe? Ter aquele tempo corrido Aquela rotina Onde você precisa Prestar atenção na pequena E dar uma renda Pra tua esposa E etc Cara, mano No primeiro dia já Hoje eu tô com uma saudade Cara, uma saudade Que não cabe no peito Assim, tá ligado? Tipo, um pedaço meu Não tá comigo É muito louco Eu não tinha passado Por isso antes Tô passando agora E aí isso me faz lembrar De uma outra coisa Que eu aprendi também Além da música, né? Além da música Além da arte Que foi o que eu aprendi Ao longo desses anos, cara Eu aprendi a ser pai Eu aprendi a ser pai Eu aprendi a trocar fralda Eu aprendi a fazer alguém falar Eu aprendi Eu aprendi A ensinar alguém a andar Eu aprendi que eu posso Ensinar uma pessoa A brincar A ver cores Eu aprendi a ser pai, cara E foi muito louco E ainda é muito louco Eu espero que seja muito louco Por muito tempo E eu tô falando isso Porque algumas pessoas, né? Vendo lá o vídeo anterior Falando assim Ah, esse cara é esquerdista Vagabundo Porque todo esquerdista é vagabundo Vocês sabem disso? Esse esquerdista é vagabundo Por que ele não vai fazer alguma coisa? Por que ele não aprende a fazer? Alguma coisa? Eu aprendi Aprendi coisa pra caramba Aprendi bastante coisa sobre música E olha que eu sou músico Desde os meus 16 anos Aprendi muito Aprendi a criar uma pessoa Pro mundo, sabe? Uma pessoa que ama o mundo Uma pessoa que é cordial Uma pessoa que é afetuosa Sabe? Uma pessoa que abraça Uma pessoa que sorri É minha filha Eu tava meio de mal Das artes visuais, né? Mas eu aprendi que eu posso Fazer as pazes com artes visuais Por isso que eu tô aqui Com a minha produçãozinha de gravura A gente se esquece de muitas coisas na vida E aprende outras E aí eu pego pra mim, né? Porque na minha cabeça Sem pensar Na minha cabeça eu ainda sabia fazer tudo aquilo Tá ligado? Tudo aquilo que eu fiz Na minha cabeça eu falava Ah, mas eu já fui designer Então eu sei do que eu tô falando Não, não sabe não Não sei não, cara Muita coisa mudou Muitos anos passaram A única coisa que eu sei É que eu vivi tudo isso E que foi muito bacana e legal Se você quiser continuar sentado na garupa Pensa e considera Se tornar membro daqui do canal Super ajuda A manter essa produção audiovisual Que te entretém de um jeito diferente Aqui na plataforma Mais uma vez um vídeo que eu adorei gravar Um abraço pra vocês Até mais Tchau, tchau